Convidando Vilmonde de Vilmar, dupla de Uberaba, que vai cantar Pousada de Boiadeiro. Eu recordo com muita saudade a fazenda que eu me criei A escola coberta de sábua e a professoria com quem estudei Meu cavalo ligeiro de céu, nas estradas que nele passei Tudo isso me vem na lembrança, o tempo da infância que longe deixei Eu dançava no fim de semana, os bailinhos do velho matão O matumbo borrava no topo seguro, nas rédeas, manútea no chão A sanfona gemia no canto, com viola, bandeira e violão Minha dama encurtava o passo, sentindo o compasso do meu coração Esse tempo já vai bem distante e tudo, tudo na vida mudou O piqueze das vacas leiteiras cobreu-se de mato e em si se acabou Os parentes mudaram de luz, ninguém sabe também onde estou Despedir-me numa madrugada, seguindo a estrada que Deus me traçou Adeus, coceição do Monte Alegre, adeus povo do bairro Cancã Adeus, posada de boiadeiros, abrigo dos piões de Ixacorã Lá reside o César, você, que demonstra ser meu grande paz Com saudade de todos vocês, eu volto talvez no outro amanhã Desculpe se eu não falei De outras terras que andei, lá pras bandas te ajustei Salva Deus, também está saída Daquela gente querida Eu nunca vou me esquecer Obrigado